Boa noite, tio Chico! Rapaz, eu acordei aqui, do nada já botei aqui a live pra assistir e já vi que a coisa tava apilhada com o negócio do combustível aí, cara de batizar aí a gasolina aí do Brasil, tio Chico ela é batizada, irmão, ela é batizada com esse negócio de misturar com o etanol porque eu vou te dizer isso, ó aqui em Portugal eu tenho um carro, eu tenho um Megane, 1999 é um carro grande é um carro pesado, é um motor 1.4 da gasolina tio Chico, pazem-me aí, pazem-me ele é um carro grande, gente, grande ele é naquele modelo tipo aí, o Picasso aquele primeiro Picasso, sabe Chico? aquele grandão, tal e aí o que acontece esse carro aqui, eu tô fazendo 6,5 pra 100 aqui é calculado assim, né Chico? 6,5 pra 100 km cada 100 km meu carro tá fazendo 15 por litro tio Chico quando eu boto a gasolina aqui do Repsol que a gasolina é com 95% de pureza que não é ainda top é muito bom eu consigo fazer até 16 km por litro na gasolina aí a gente chegava aí no Brasil rapaz, meu Ford K eu tinha um Fordzinho K aqui 1.6 ZTEC que eu usava pra rolé meu Ford K pra fazer 12 km um carro de 800 kg era uma dificuldade então gente pelo amor de Deus isso tem que acabar aí rapaz etanol, etanol gasolina, gasolina por isso que os motores aí no Brasil não aguentam não aguentam você vai olhar o nível de corrosão das peças porque o etanol é etanol é outra coisa devia ser um motor só pra etanol como existia, né Chico? você é de minha época aí eu sou de 7,9 então os motores etanol é uma coisa motor a gasolina é outra coisa porque a corroção do combustível é totalmente diferente e aí a gente vem lembrando também do que aconteceu com a Royal Field por causa do nosso combustível nosso combustível e aí os efeitos que dava aí na Himalaia então só queria deixar esse relato aí Chico um abraço tô aqui de olho tô aqui ouvindo a live ô Tom um beijo pra você e aí galera vocês ouvindo o relato do Tom que mora em Portugal vocês entendem porque que a MT-03 ela faz sentido lá na Europa e não faz sentido pra gente? vocês entendem? a MT-03 é um projeto para a Europa não é um projeto pro Brasil então quando essa moto ela vem pra cá ela não tem uma eficiência energética boa lá na Europa ela faz sentido porque é uma moto barata e é uma moto que lá ela tem um bom consumo até por quê? porque a gasolina lá tem maior octanagem a gasolina lá ela rende melhor quando vem aqui pro Brasil ela não consegue ter o mesmo rendimento a Yamaha ela não consegue fazer uma estequiometria que a MT-03 consiga fazer o mesmo consumo por quê? porque a gasolina daqui não é boa porque tem a bosta do etanol misturado quando você vai lá pra Europa o MT-03 que aqui faz no máximo 20 lá ela faz normal como uma moto que a gente espera uma moto de 42 cavalos que tem uma potência boa ela vai fazer 25 talvez até mais porque a gasolina é boa então mais um motivo que a MT-03 ela não faz sentido aqui pra gente e ela não é um projeto pra cá é uma moto que não funciona aqui pra quem insiste é uma moto boa já disse pra quem quer fazer rolezinho mas lá na Europa ela até funciona pro cara que quer ir todo dia pro trabalho tal beleza sendo que lá na Europa a galera usa MT-07 pra trabalhar principalmente na Inglaterra a galera faz delivery de MT-07 mas aqui no Brasil a MT-03 se a gente tivesse uma gasolina boa ela até poderia fazer sentido a moto boa 42 cavalos não quebra bem construída mas velho não funciona então vocês entendem o quanto a gasolina nossa desse jeito ela só prejudica o nosso bolso também tá aí a shout-out tchau 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 Legenda Adriana Zanotto